Salve, meus amigos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Professor. Hoje a gente vai comentar uma notícia boa, né? Eu tava aqui passeando pela internet e eu cheguei a essa matéria aqui do Fantástico até, que me deixou surpreso, mano, pra você ver como essa situação do Luva de Pedreiro se escalou ao ponto de que saiu no Fantástico. Se liga só. Eu tô aqui no site do Fantástico e a notícia é Luva de Pedreiro recebe as chaves da nova casa em Pernambuco. Magnífica! Basicamente, ele tem uma mansão agora, né? E, cara, essa mansão é alugada pelo próprio agente do Luva de Pedreiro. E isso é uma coisa que deixa um pouco a gente preocupado, sabe? Porque, tipo assim, rolou toda aquela porcaria, né? Inclusive, mano, tipo assim, eu juro pra você, eu tentei pensar pelo melhor lado possível, sabe? Eu fiquei com medo de que pudesse estar acontecendo uma merda generalizada, mas todo mundo avisou e, realmente, eu errei em relação a esse caso especificamente. Porque, putz, mano, não... Lamentável. Eu espero, realmente, que os caras, né? Eles não peguem e cobrem dele aquela multa, né? De 5 milhões, que é um absurdo. Porque, tipo, você vê que ele não tava recebendo aquele dinheiro, mano. O dinheiro tava só sendo prometido que ia ser pago na caixa dele. Mas, tipo, ele saiu de um agente, foi... Agora ele tá com o Falcão, né? Que foi um jogador de futsal. E esse agente parece que tá cuidando melhor do trabalho, né? Dele e tal. Mas, mesmo assim, volta pra mesma situação, né? De ficar preso a um agente. De não saber lidar muito bem com essa questão de se tornar um influencer. De como monetizar. De como fazer essas coisas. Mas eu acho, assim... Uma coisa é real, Clã. Tipo, não é o agente que faz o influencer. É o próprio influencer que faz o seu trabalho. O Ilúva, ele vai continuar fazendo o trabalho dele, com certeza absoluta. Vai continuar fazendo os memes dele. Vai fazer o trabalho dele. Ele vai crescer, independente de quem esteja ali. Então, ele vai conseguir tirar frutos disso. E eu fiquei muito feliz de saber que ele tá, finalmente, tirando frutos da casa que ele tem. A casa é maravilhosa, mano. E saiu essa notícia, né? O jovem baiano virou a zona internet, onde marca pênaltis em campo na zona rural de Kijing, na Bahia. Na semana passada, um em seus vídeos gravados nas redes sociais. Aliás, o influenciador acusou o ex-empresário Alan de Jesus de hackear a conta do WhatsApp dele e bloquear acesso ao baiano ao TikTok. Olha que sacanagem, né? Na entrevista ao repórter Maurice Ferraz, o jovem baiano disse que ele e o pai leram o contrato. Não leram o contrato quando assinaram com o antigo empresário. Caraca, mano. Que situação triste, mano. E que Alan de Jesus botou uma espécie de segurança pra vigiá-lo na pequena cidade. Nossa, gente. Que situação, maluco. Nossa. Caraca, mano. Que situação triste, né? Mas o que é bom agora é que ele tá livre disso, né? Pelo menos a gente espera que ele esteja livre, que ele consiga crescer e fazer as paradas dele, né? Bom, então tá aí, cara. Um vídeo curtinho. Só vou comentar isso com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Um grande beijo, um grande abraço. E a gente se vê depois.